Em 1993, eu adquiri o primeiro trator jondir vendido pela Iguaçu Máquinas Agrícola. Acredito que seja o primeiro trator jondir vendido no Mato Grosso. A parceria foi muito boa e dura até hoje. Eu acredito que a Iguaçu, em termos de atendimento, hoje seria a revenda número um. Entende? Aquilo que o agricultor realmente precisa do atendimento rápido. Tanto na época de plantio quanto na época de colheita. E a Iguaçu faz isso aí com maestria. Juarez Gavino é um grande empresário, um grande empreendedor. Como a Iguaçu Máquinas Agrícola é uma grande empresa e como a Jondir é uma grande marca. Então, acho que esse tripé aí tem tudo para dar certo e seguir dando certo para as várias gerações.